Boa noite Dani, boa noite pessoal que acompanha o Agenda aqui na Rede Minas. Hoje aqui na coluna Primeira Mão tem convidada ao vivo aqui no estúdio. Chamei a Rayane Boldrini que está lançando o primeiro trabalho autoral para conversar com a gente no estúdio e também fazer uma apresentação aqui ao vivo. Seja bem-vindo Rayane. Muito obrigada, super prazer estar aqui. Que bom que a gente conseguiu te receber aqui tão próximo da data de lançamento do seu primeiro disco. Que bom mesmo, veio muito a calhar. Com essa carinha de novinha você já tem 20 anos de estrada, né? Pois é menina, tenho. Passa rápido. E agora no seu aniversário de 34 anos você está lançando o seu primeiro trabalho autoral, o seu primeiro álbum de verdade, né? Que foi no último dia 22 de abril. Exatamente, meu primeiro filhotinho gestado durante a pandemia. Me conta a história, como que nasceu então esse primeiro filhotinho aí? Ele veio graças ao incentivo aí da Lei Aldir Blanc, que eu consegui viabilizá-lo financeiramente, né? Mas tudo começou com a minha participação em um evento de música autoral, da canção, né? Do Zé Teixeira, que me convidou. Eu não tinha nenhuma música e eles queriam que eu participasse. Então coloquei a cachola pra funcionar. Escolheu o repertório. Sim, primeiro acionei uns amigos, né? Falei, gente, desespero, preciso de músicas. Aí você pediu músicas, mas você compôs também? Exatamente. O Léo Pires, um grande amigo meu, um baterista excepcional aqui da cidade, a gente se reuniu e falou, ó, não, vamos fazer. Ele falou, vamos fazer. Começamos a fazer, fizemos duas músicas. Com o terceiro amigo fiz uma terceira canção, coloquei letra, né? Acaba que a harmonia a gente construiu meio que coletivamente e a letra eu coloquei nessas canções pra apresentar nesse festival. Um amor, pura e leve pra viver Ao te ver, sei que a vida aqui em mim Só quero sentir Você escolheu canções inéditas, menos umas duas ou três, né? Você trouxe regravações. E eu fiquei curiosa pra saber por que você escolheu essa canção, que foi sucesso na voz da Bethânia, pra colocar no álbum. Menina, foi uma coisa meio sinérgica, assim. Foi uma sinergia que a gente tava querendo escolher uma canção pra regravar. E um grande amigo meu me mandou essa música no mesmo dia que o Fantoni me mandou essa música também. Falando, olha, eu tava ouvindo esse álbum, até o vinil que ele tem. Ah, ganhei esse vinil, tava ouvindo essa canção, lembrei. De repente a gente podia regravar ela. E o meu amigo Marcelo Toledo me mandou a mesma música. Ah, essa música ia ficar incrível. Vamos fazer. Tanto que eu convidei pra gravar a guitarra. Essa música foi um sucesso na minha infância. Faz um pouquinho a capela aí pra gente. Faço. De repente fico rindo à toa sem saber por quê E vem a vontade de sonhar de novo te encontrar Essa música é linda! E o engraçado é que essa música, parece que na época em que ela foi lançada, ela era um jingle, né? Exatamente. De uma campanha publicitária de um motel. Exatamente. E virou um sucesso na voz da Betânia, né? Sim, belíssima. Uma composição com vários artistas, né? Se empenharam. Porque pela história que a gente investigou, eles chegaram com essa harmonia no estúdio, sem letra. E aí era meio que esse jingle, né? Ela falou, não, vocês não vão gravar isso como jingle. Pelo menos a história que a gente descobriu, né? Vocês não vão gravar isso como jingle, a gente vai fazer uma letra e vou gravar essa canção. E daí ela, a retada que é, gravou a música. Ai, Anny, então eu quero te convidar pra você tocar uma música agora aqui na Agenda. Ótimo. Uma das canções que você ainda não lançou em versão clipe. E você trouxe alguém pra te acompanhar, não é? Trouxe, sim. Filipe Fantoni vai fazer as honras. Então vamos lá conferir Rayane Boldrini ao vivo aqui no Agenda. Ao te ver passar Essa canção nasceu Você sonhou eu Se te vejo assim, flores na varanda, faz pintar. Teu jardim Leve no andar O sol te vê brilhando Dia em mim Nasceu Tchau Tchau Tchau, tchau.